É o baile dos vigaristas tocando no paredão Ê, tio malaca! É favelão que fala, né? Ha, ha, ha! É favelão que fala, né? É favelão que fala, né? Aqui dentro do meu quarto cê só ouve duas batidas Aqui dentro do meu quarto cê só ouve duas batidas Ploque, ploque, vapo, vapo dentro, 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 dentro da tua periquita Ploque, ploque, vapo, vapo dentro da tua periquita Bota, 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 bota tudo nela Esse é o tio maloca, é o rei da sabreca Bota na xereca, abandona na favela Bota, 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 bota tudo nela Bota, 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 bota tudo nela Esse é o tio maloca, é o rei da sabreca Bota na xereca, abandona na favela Bota na xereca, abandona na favela Abandona na favela Ei tio maloca, ei tio maloca É o baile dos vigaristas tocando no paredão Bota, 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 bota